Alexandre XRE 300 de VESES 650, olha aí as obras da BR-101 aqui no bairro do Ibura, eu acho, não sei exatamente onde começa um, termina o outro já fizeram, já, aquela parte lá de paulista, já fizeram esse sentido aqui, sentido sul, né, aí tá faltando esse sentido norte aí, nessa região aqui do Ibura que estava intrafegável, agora vamos ver se vai durar, né, se vai aguentar aí vários invernos as máquinas estão aí trabalhando eles estão aproveitando alguns pedaços de placa e jogando asfalto por cima, será que vai dar certo isso aí? o tempo dirá, né é como um pedaço de lá está em obras, aí esse lado de cá fica mal encontrado na outra mão mandar um salve aí pro Queiroz ES meu amigo do Gol Vermelho o Gol tá lendo, viu, Queiroz parecendo uma Ferrari mas é bonito mesmo, o Gol o Gol do Queiroz tem uma aparência bem esportiva salve pro Laranja Mecânica que agora tá de moto nova, hein quem souber qual é a moto aí do do Laranja Mecânica, comenta aí nos comentários salve pro meu amigo Tassouza Raider quem souber qual é a moto que Tassouza tá pretendendo comprar, comenta aí também salve pro meu amigo Luiz Aliemotos o cara pensa que eu tava falando com ele o Aniemotos tá fazendo segredo aí em qual moto que ele vai pegar na verdade ele ainda tá escolhendo o Ani Mecânica o Ani Mecânica é um o Ani Mecânica o Ani Mecânica o Ani Mecânica é um E esse pedaço aqui Acho que não vamos consertar nunca Vamos liberar o tráfego total Da BR Excluindo aquele pedaço ali Imoral Essa moto tem baixas rotações Ela chega a vibrar aqui o espelho O espelho chega a balanço Não é desconfortável Não vibra a moto De um jeito que você fica Não chacoalha não Mas eu vejo o espelho aí vibrando Em baixa rotação Deve ser por causa do torque Ela já tem torque em baixas Aí com o torque em baixa rotação Causa uma certa vibração Olha o banco Parece ser um banco em gel Sei lá Eu sei que é espuma Eu não sei se tem gel na composição Será que danado é Sei que é muito confortável esse banco Muito macio Aí às vezes você passa Numa buraqueira Mesmo a suspensão sendo firme Mas você Essa vibração não vem pro seu Seu corpo né Seu corpo é É bem amortecido A vibração com o banco Essa é a versus Essa é a versus Até agora O único defeito crônico da versus É o preço Tirando isso A moto é show O único defeito crônico da versus Pera aí Tá indo 26.9 aqui na equipa a marcha A 60 por hora 27 27.5 A sexta marcha aqui Vem pra 28.8 28.9 Como é que eu tô reduzindo agora 32 76 Deus Mas é a reduzida A quantidade de gente Que tosse o pescoço Olhando pra versus É É grande Viu Mas realmente Chama atenção Chamou tanta atenção Que eu acabei comprando Que eu acabei comprando Já teve gente dizendo Que é a moto do Jaspion Agora o Jaspion É É muito antigo Já Mas o O design lá Que eles usavam Os trajos As motos Era tudo futurista Esse é o tempo aqui Já tá bom de cortar o vídeo Valeu por assistir E até amanhã Não, 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 não